Mas é muito estranho, no começo é muito estranho. Eu nasci na publicidade, eu trabalhava em agência de publicidade. Quem trabalha em publicidade vai entender o que eu tô falando. Você acorda oito da manhã pra ir pro trabalho, você chega nove horas da manhã na agência e fala, nossa, tá chegando tarde, mas tu fica até duas da manhã, todo dia. Todo dia. Não tem hora pra sair. Aí você não tem fim de semana, você não tem feriado, você fica lá que nem maluco trabalhando. E aí eu liguei o meu cérebro pro modo de... Porra, publicidade é o seguinte, você recebe um briefing, um job, ah, tem que fazer campanha sobre água. Aí você fica lá, porra, água. O que que eu vou fazer? Água é gasosa, água não sei o que. Fica pensando. Dá um gás. Aí você pensa, é, 20 filmes, 40 títulos, 50 anúncios, apresenta, o cara fala, ó, tá ruim, faz mais. Fica fazendo, fazendo. Aí acabou da água, agora é da manteiga. Fica nisso. Então eu acostumei meu cérebro a trabalhar pra caralho. Aí quando eu saio disso, eu entro no universo de comédia. Cheguei voando, porque eu era o cara que tinha esse... Que também precisa ter uma agilidade fodida, né? Depende, porque você escolhe. Mas como eu fui um cara que saí desse universo da publicidade que você pensava pra caralho... Entendi, já tá acostumado. Eu levei pra esse lugar, então comecei a fazer texto toda semana, texto toda semana. Aí entra no CQC, aí junta show com o CQC. Quando eu olhei, cara, pra minha agenda, eu falei, cara, não tem espaço, não tem mais espaço pra viver. E aí eu comecei a diminuir. Eu comecei.